A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Oi, eu sou o Zubo e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer um unboxing aqui. E com um convidado muito especial que vocês conhecem bem, mas para quem não conhece, se apresenta aí, Tê. Fala aí, galera. Eu sou o Tê e eu gosto de falar mal de cartinhas tiradas de boosters. É isso aí. Hoje ele está aqui pra comentar as cartas que eu vou tirar e eu vou estar lá no canal dele também comentando as cartas que vai tirar. Não vai falar mal um do outro aqui. E também vai ter uma competição, hein? Vamos ver quem tira mais dinheiro nessas cartas aqui, ó. O que você acha, Tê? Você vai tirar as cartas de vocês ou eu, cara? Cara, eu espero, do fundo do meu coração, não é torcendo mal assim pelos meus companheiros, mas eu não lhe desejo boa sorte nesse caso. Espero que eu tire o Axis e consiga pagar as contas que eu tenho do Agiota. Muito obrigado pela sinceridade. Eu também tenho boleto pra pagar, cara. Tomara que eu tire aqui. E falar que isso aqui é um patrocínio da Maipi Cards, onde você pode comprar e vender suas cartas. O Tê tem um comercial melhor da Maipi Cards aí. Vocês já viram no canal dele. É um trem bem feito. E aí, é eles que patrocinaram aqui essa box aqui hoje. Tanto a minha quanto a do Tê. Vai ter o vídeo lá no canal do Tê. Então vocês vão lá depois. Vou deixar o link na descrição, no fixado. E Tê, alguma coisa aí pra dizer, Tê? Antes de eu começar aqui e tirar meu acesso? Essa é de longe. Uma das coleções que tem a caixa mais bonita. E... É verdade. Bom, vamos lá. Vamos esperar que tenha conteúdo também. E, claro, que se você quiser adquirir a sua Gold, Maipi Cards, link na descrição. Bonte lá, compre, faz tua pasta e vende, sei lá, mano. Faz esse bagulho aí. Nosso garoto propaganda aí, ó. Propaganda! Obrigado, Maipi. Muito obrigado a Maipi Cards. E agora eu não sei abrir a caixa, que eu não tô achando. Mas, eu lembrei que tem Eldlist também, né? Com três Skilled Drain. O que você acha? É verdade, cara. Porra, tá divertido, tá divertido. É sempre bom você ver a parada de regra, né? Porque os caras acham que... Já aconteceu no Master Duo, isso é muito engraçado. Você dá o Lorde do cemitério, taca a carta fora, pega o Lorde pra mão, ele vai entrar no campo com 3.500. Aí você vai bater no bicho de 3.000 do cara. Ele, bom, Skilled Drain! E o Lorde do cara vai ficar com 3.000 de ataque. Não, amiguinho. Não nega o efeito da mesa. O Lorde é o efeito do cemitério que tá resolvendo no campo. E aí você bate. Inclusive, é por isso que ela é uma carta absurda no deck de Eldlist. E muitos é boss, inclusive. Não usa Skilled Drain. Usem Skilled Drain. Eu já sou do time que... Se tá no jogo, é pra usar. Tá certo. Até ser banido de novo, né? Mas, rapaz, você acha que vai... O que você achou da lista, T? Pode chorar aí, eu também vou chorar. O T é conhecido por chorar pouco, vai. Nossa, impressionante. Todo mundo fala que eu choro muito, velho. Acho que eu choro mais que o Paulo, na moral. Cara, sempre é pior do que poderia ser. Mas, assim, é engraçado porque o banimento foi bom. Os banimentos foram bons, inclusive surpreendentes. Porque o Simorgue, ninguém imaginava que ele ia ser banido. E foi ótimo pro jogo a longo prazo. E curto prazo também, por causa do Bird. O problema é que faltou coisas que não deveriam faltar. E coisas que são completamente injustificáveis financeiramente. Não tem coleção que faça vender o Scythe e o Mystic Mine. Não tem nenhum apego. Então, por que... Nem a Winda, mas... Nem a Winda. Nem a Winda, mas... Assim, a Winda, você pode testificar o Nadia. Eles até mexeram no Nadia 2, mas então, né... Fica com a Winda aí. Mas, porra... Eu acho que o Scythe e o Mine é injustificável. Ou a Winda também é um pouco, mas um pouco menos. Mas também devia ter sido banida. Mas, poxa, até a Anaconda eu entendo e tal. Mas, se fosse a mesma lista com o Scythe e o Mine, já tava mais tranquilo. Eu já estaria reclamando muito menos. E a gente vai ter que aguentar aí... Tomar FTK de PK com o Brave Token, Scythe, DPR e tudo ao mesmo tempo. Vai ser um formato muito chato o próximo. Ou você vai tomar o FTK de Brave Token ou você vai tomar a Skill Drain do Eld. Que divertido! Você vai escolher aí. Então, aqui eu vou começar abrindo o booster aqui. E... Vem quatro boosters. Eu não lembro quantas cartas que vem, mas eu vou ler aqui agora. Vamos ver se tá dando pra aparecer aí. Vem sete cartas. Nossa, que triste. O Tê já tá sendo esperto e já tá abrindo o dele. Porque eu demorei meia hora pra abrir a caixa. Então, eu começo aqui... Tá bom, tá bom. Epa, aqui. Depois eu vou... Nossa, eu tomei o OTK tão dolorido desse deck no Master Duo, cara. Que eu pedi até o rumo de casa, porra. Eu também tomei do número um. O cara ativou duplicação de máquina. Aquela lá que aumenta o ataque das máquinas, eu nem vi, mano. Ah, nossa senhora, mano. E aí eu falei o meme. Olha o meme, olha o meme no Barco Token. Número 81. Eu nem li o que isso faz. Adoro aventureira, né? Essa ali. Demônio da sua majestade. É um deckzinho bom aí, ó. O PK também usa isso aqui, sabe? Aqui no local. O cara é doido. Caralho. O maluco é brabo. A lavadora do clima traiu esse guri. Minha road tá falando que tá torto. E agora? Já foi o primeiro corte. Chogo um dos guerreiros dos seis samurais e... Dragonzela câmera. Ah, foi bom, porra. É. Já tá difícil de bater. Tá difícil o quê? Já tá difícil de bater essa porra, mano. Por quê? Ela é cara? Nem lembro. Não sei. Deve ser uns 80 pontos. Apareceu um rejeque do nada. É duas gold. Então fica sabendo, hein, galera. Achei que era só uma. Igual pode usar três. Saiu da boa lista e brotou um rejeque aqui no posto. É, hoje. Agora vai vir três, pelo jeito que é a sorte aqui. Aqui tem o Iverne de Restolhos. Oráculo de Zephra. Ah, bagunça que eu tava precisando, ó. Olha, levei raro. Gold raro, né? Gold hair. Mineração cinete. Também, ó. Ó, iiii. Essa cartinha aqui também tá ficando cara de novo. Tô precisando dela, cara. Tô precisando muito de um trio dessa. Tô ficando carinha de novo, hein. Olha aí. Uau, uau. Uau, uau, com o Brevitor. O que que você acha? Mane ou meta? Não sei, cara. Talvez é o meu termo. Eu não sei se ajuda o suficiente pro Brevit voltar pro meta, não. Mas, é. É. E agora aqui, Dragão da Rosa Negra. Com a arte velha. Malditas cartas de anime. Agora, unicórnio com a arte velha. Ah, caralho. A arte velha é foda, né? Opa, tô estourando estranho aqui. Vamos pro próximo. Ah, não, mano. Quanto você acha que vale a chamber? É 50 reais? Acho que nem isso. A chamber? É. Deve valer sim, porra. Pintor do Clima, Trovão. Com os novos suportes, fica bom, tem? Eu não faço a mesma ideia do que essas cartas fazem, mas eu vou ver que fica bom. Eu nem lembro o que que é os novos suportes. Vamos pra essa coleção aí, porque ela é boa. Eu acho que ele tem um bagulho legal, porque, tipo assim, todo deck que tem uma mecânicazinha um pouco diferente, eu gosto. E esse deck, se eu não me engano, você tem o efeito de que se tem uma Spell Trap na coluna dela, o monstro ganha o efeito da Spell Trap, tá ligado? Aí tem umas interaçãozinhas que os bichos ficam se banidos, voltam na outra stand-by, aí você põe na mesma coluna da Trap, aí você ganha o efeito da Trap, dá de novo e vai gringolando. Ó, então é interessante. E porque o link desnovo de lá também usa as Spell e as Trap pra se invocar, né? Como material link. E ele é uma negação. É engraçado, né? Então vai ser interessante. Qualquer deckzinho assim, eu já fico... Eu já tenho vontade de comprar, tá ligado? Fortão 2, número 2. Titereiro, ó, o reprinte do Altergate não precisava, deck odiável. Chato pra caralho. Guricoricó dos Travessos Guria, eu vou falar em português que... Isso aí é uma trava-língua. Demônio. Pelo menos a arte é legal. Já tem um terço do dragão aí, porra. Já tem um terço do dragão. Grande dragão negro de olhos vermelhos. Uhul! Ah, um laginha. Laginha tá legal, né? Laginha. Melhor carta até agora. Best card, let's go! Nossa, tá acabando, tá acabando. Não, tem só mais um. É, acho que eu já perdi, né? O acesso tá aqui. Eu tenho certeza que o acesso cult tá aqui. Tá sentindo a vibração aí. Escavar fóssil, legal, né? Tá com a águia. Engraçado, isso aqui que eu me irrito às vezes na Konami. Teve um reprint na Brother of Legends e teve agora de novo. Duas coleções seguidas. Duas coleções seguidas. Uma coisa que eu odeio na Konami e ultimamente na coisa de reprints é que parece que o reprint não faz diferença, cara. É. É bizarro. E aí tem um monte desses reprints aleatórios que ficam estocando carta e aí os reprints de fato que precisa. Ah, mano. O combeiro safado Hulk. Até hoje não teve um reprint. Tem que reprintar pra banir logo. Tô precisando dele. Aqui o Cdabicô Altergeist. Esse nome é bonito. Dragão golpeador, tá certo, legalzinho. Só pode um mesmo. Outra, outra. Vem na Gold lá, na Gold não, na lata desse ano e tá aqui de novo. É essa, bicho, pelo amor de Deus. É a Alça? É, a Alça. Ah, tá. A Alça veio lá, caralho. Konami, Konami, pelo amor de Deus. Sei que você tá assistindo a gente, Konami. Porra. Com certeza tá. Três reprints seguidas, eu acho. É agora, hein. O Gol tá animado, estreou esse guri. Vou deixar você ver, não. Mas já tô triste. A Jack, Triofe. Olha aí, tira não. Uhuuu. Comba aí com o Fossil Dig. Lag. Invocação. Invocação. Ah, eu preciso dessa carta, eu quero tirar ela, porra. Ué, então. Olha aí, você já... É, olha aí, ó. Já tirou a Chamber, Invocation. Quase pagando a box. Eu acho que não, mas... Tá quase, quase. Não, é. Se vender tudo, tá pagado. Só precisa de dois Access Code aí, é nóis. Nossa, aí, ó. Então, vocês sabem quem vai tirar Access Code, não vai ser eu, né? Mas aí, tá legal. Faltou uma Gold. Tá aqui a lendária. High Gek. Ah, boa. Então, é mais cara que o High Gek. Obrigado aí. Obrigado aí. Mas aqui temos Invocação. Foi bem, né? Foi bem. Invocação. Acabou? Acabou. Quatro Boosters. Ah, foram quatro. Eu achei que contei três, cara. Eu não sei contar, perdão, galera. Eu fugi da escola. Dragão Negro de Olhos Vermelhos aqui, lendário. Acho que eu... Ele paga a box sozinho. Esses caras, deve ser cinquenta conto cada um. Ah, mano. Tem gente que paga, porra. Teve uma época que eu... Eu ganhava parte da minha vida vendendo cartas para pessoas mal instruídas no jogo. E os caras pagavam. Olha o Exposed aí, ó. Vamos, corta, corta, corta. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença. Você me deu muita sorte, cara. Eu... Obrigado mesmo. Fico feliz aí em ajudar os coleguinhas. Sempre que precisar de sorte, tô aí. Era tudo que eu tava precisando. Eu falei, ah, vou montar Dragon Maid. Vou montar Invoca de Shadow. Injusta. Era o que eu tava precisando. Igual você falou, tem um terço do Dragão. Falta só o resto. Não vai ser banido nunca mesmo. Então, não veio a Anaconda, que é o que precisava. Mas é isso aí. O que vocês acharam? Comenta aí. Obrigado, T. Deixa aí suas considerações aí finais para o público desse canal, que vai te seguir, com certeza. Fala aí. É isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando que se você quiser ter uma abertura de box melhor do que o Zuba, o que não é difícil, você vai entrar na LifeCards e vai poder comprar a sua box com os links na descrição. E, bom, continua assistindo aí, porque eu quero ver mais histórias de Lords. E eu quero ver... Eu prefiro ouvir o Zuba contando história do que ouvir. Do que ler no Master Duo. Fala aí. Master Duo. Cara, já tem muita gente falando isso, né? Já. Manda a hashtag aí, Zuba no Master Duo, comentando o solomode.mp4. Essa aí é uma hashtag. Cria a hashtag. Konami e contrata. Coloca aí também. Konami e contrata o Zuba. Valeu, Klan. Até mais. Falou!